Carlão, mestre, o setor de educação está todo derretido na sua visão, quando vier a recuperação será no segmento ou algum ativo pode decolar sem que o segmento suba existe essa correlação? Existe com certeza a correlação do setor que eu chamaria de amaré versus os barquinhos, que é cada uma das situações a questão é que exige uma compreensão de como eles estão se posicionando e qual é o processo como é que eles estão fazendo para passar por esse processo de pandemia neste momento pô, o Johnny chegou ali, vou ter que cantar aquela música de novo, mamba é exigido uma compreensão de como é que eles estão fazendo para passar por este processo de pandemia para chegar do outro lado, de modo a entender quem vai sair melhor e quem vai chegar até o outro lado o que a gente viu na Cogna que foi a única que eu analisei durante esse processo é o que? Eles fizeram uma preparação bem positiva e que está direcionando ela num caminho que eu vejo como bem interessante para o pós-pandemia quando tiver uma recuperação do setor mas eu não posso falar categoricamente por todas por quê? Porque como a gente pode ver na análise do terceiro trimestre, do quarto trimestre trimestre 2021 e nessa do primeiro trimestre 2022 da Cogna, não, desculpa da do terceiro trimestre 2021 e do quarto trimestre 2021 da Cogna a gente tem ali um processo composto por vários fatores que fazem com que ela tenha chego nesse momento mais preparada para o retorno da operação inclusive melhorando questões como alavancagem e por aí vai então eu acho que é um estudo muito de caso a caso a melhoria, a melhoria do setor como um todo no pós-pandemia vai ajudar todas as operações, a questão é qual delas é um custo-benefício melhor e qual delas consegue reagir de forma mais agressiva saindo dali acho que a Cogna é uma delas estou bem curioso para olhar a Cruzeiro do Sul Educacional que é outra que veio do IPO bem precificado para o momento da pandemia o que faz com que ela esteja carregada de caixa ali para poder atuar no pós-pandemia então acho que é muito mais uma questão de analisar como as operações se prepararam para esse período todo de vacas magras